Música Olá, já estamos de volta do intervalo e olha só, a gente vai agora conferir uma matéria sobre o porto do agronegócio, né? Como que a tecnologia também pode contribuir para isso. Confira. Para resgatar as feiras agropecuárias que há anos não aconteciam na capital rondoniense, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Semagric, lançou a primeira feira de negócios e tecnologias rurais sustentáveis de Porto Velho, a Porto Agro. Estamos devolvendo um evento tão importante, um momento tão importante da economia nacional, que os distritos produtores rurais tenham a oportunidade de conhecer melhor a potencialidade que tem na agricultura do nosso município. Iniciativa que mostre a força do agronegócio no estado. Rondônia tem sobrevivido às crises em função do agronegócio. E essa feira Porto Agro e Porto Velho é uma ideia de enfrentamento de dificuldades e de superação de crises anunciadas no Brasil. Nós aumentamos a produção, exportarmos as nossas mercadorias. Porto Velho vem se consolidando como um polo produtivo de Rondônia. A maior arrebanha de gás de Porto, o estado de Rondônia, já está no município. E a nossa grande oportunidade que nós temos é o espaço geográfico que nós temos na capacidade de produção. Pequenos, médios, grandes produtores e empreendedores do agronegócio terão acesso ao que há de mais moderno e tecnológico no setor da agropecuária. Uma variedade de palestras, de capacitação, de levar o conhecimento ao produtor rural, principalmente da agricultura familiar. Uma oportunidade de negócios para produtores de todos os municípios rondonienses. Nós estamos trazendo hambúrguer de peixe, quibe, nuggets de peixe. Está trazendo coisas legais. Vilhena é um show à parte. A gente acha que Porto Velho não produz e agora está a oportunidade de a gente mostrar o que a gente produz. Para a gente divulgar o nosso trabalho é muito bom, é muito importante. Há também um pavilhão de créditos para o financiamento de projetos que vão alavancar o setor de negócios sustentáveis em Rondônia. Nós temos uma expectativa de implementação na ordem de 350 milhões de reais. Os bancos parceiros estão aí, BASA, Caixa Econômica, Banco do Brasil e as cooperativas de crédito para fazer negócio na feira. O agricultor vai comprar o seu produto e vai sair com a linha de crédito aprovada aqui. A feira também oferecerá entretenimento para os rondonienses, com rodeios e shows musicais. No sábado, dia 26, haverá show do cantor sertanejo rondoniense Léo Nascimento. E no domingo, para encerrar a programação, a banda de rock Versalhes se apresentará. A expectativa é que cerca de 60 mil pessoas prestigiem o evento aqui no Parque dos Tanques. Os portões serão abertos ao público durante todos os dias da Porto Agro. Essa feira de Porto Velho, que é a Porto Agro, começou na quinta-feira e ela vai movimentar, sabe quanto a economia do Estado? 350 milhões de reais. Nada mal nesse período de crise que o país está atravessando aí, né? E agora a gente vai ao vivo para lá com a repórter Vanessa Moura e ela vai dar os detalhes para a gente de tudo o que está acontecendo. Boa tarde, Vanessa. Estamos aqui no Parque dos Tanques, onde acontece a primeira feira de negócios e tecnologias rurais sustentáveis de Porto Velho a Porto Agro. Para falar mais sobre esse evento, eu converso agora com o coordenador geral dessa feira, Francisco Aroldo. Seja muito bem-vindo ao AmazonSat. Francisco, teve toda uma mobilização dos produtores rurais para que essa feira fosse possível? Exatamente, Vanessa. Eu quero dar a minha boa tarde a todos os telespectadores da rede amazônica de televisão. E respondendo a tua pergunta, nós tivemos a ideia da feira há mais de dois anos atrás. E ela foi sendo redesenhada. Os produtores rurais aqui de Porto Velho, tanto o pessoal da agricultura familiar, associações e cooperativas, o pessoal da área ribeirinha, o pessoal que faz produção na área ribeirinha do Madeira, eles se uniram aos pecuaristas de Porto Velho. E essa união e essa associação de todos os produtores rurais, fortalecendo muito o agronegócio, Vanessa, permitiu esse ano que o sonho da prancheta, o projeto pudesse virar realidade. Aqui no Parque dos Tanques, nós estamos desde ontem até domingo, é os primeiros quatro dias do projeto piloto dessa feira, que foi batizada por esses pecuaristas, esses produtores rurais de agricultura familiar, como Porto Agro. E a Porto Agro, nessa primeira edição, ela traz várias palestras, ensinamentos técnicos, a exibição de máquinas e equipamentos inovadores, especialmente no plantio de café, plantio do cacau, para fazer a retomada do cacau, do café, ampliação da parte da piscicultura e do gado de corte e do gado de leite. E também foi acoplado, Vanessa, toda uma programação juntamente com o SEBRAE, de oficinas ligadas à parte de alimentação. Aqui nós temos o Marcelo Bolinha, que é um consultor especialista em cortes finos de carne, que veio do Rio Grande do Sul, ele já está aqui em solo portovelense. A partir da tarde ele começa a fazer o trabalho dele. Nós também temos para as oficinas de gastronomia uma chefe de Curitiba, o Sul, ajudando a gente aqui na Amazônia com a degustação e o preparo de pintado, a degustação e o preparo industrial, inclusive, comercial, para agregar valor nos pratos de Pirarucu, que é muito forte aqui a produção em Porto Velho. E também o nosso, já tradicional e conhecido há mais de 20 anos aqui em Porto Velho, o Tambaqui. Então, são várias atrações técnicas que a gente trouxe para essa primeira edição da feira. E é uma oportunidade de negócios também. Sim, nós estávamos conversando ontem aqui na abertura oficial com os representantes do governo. Nós tínhamos ali mais de 120 empresários do setor agropecuário e os bancos todos estiveram presentes aqui. O BASA, Banco da Amazônia, estiveram presentes também a diretoria e a superintendência do Banco do Brasil, o pessoal da cooperativa de crédito aqui de Rondônia, o pessoal do Banco do Povo também, que fornece crédito para pequenos produtores rurais, até o limite de 10 mil reais por propriedade. E também todos os projetistas, né? O pessoal que lida com os projetos econômicos que vão para os bancos. Nós temos, Vanessa, e caro amigo telespectador, nós temos, desde o dia 24 de agosto, um combinado da coordenação da feira Porto Agro com todos os bancos, para que o produtor rural de Rondônia, né? Todo o estado de Rondônia, que venha à feira e que fale o nome na agência Porto Agro, ele recebe automaticamente um selo que facilita e agiliza o trâmite do financiamento. É tanto que, desde o dia 24 para cá, os bancos oficiais, o Cicobi e o Banco do Povo, eles têm divulgado a cifra de 350 milhões de reais, que estão dedicados até o final do mês de outubro, que tem um calendário, né? Agosto, véspera da feira, setembro esse mês que nós estamos na feira já, e até o final de outubro são 90 dias em que esses 350 milhões estão dedicados ao financiamento. Muito obrigada pela sua participação. Vanessa Moura, de Porto Velho, Rondônia, para o AmazonSat. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Muito legal essa feira, que realmente ela consiga movimentar a economia do estado. E olha só, eu vi que você estava mostrando aí uns bois, uns touros, e assim, quando a gente cobriu a Expo Acre aqui, eu ganhei um pintinho. Quem sabe você não ganhe um touro aí, hein? Já é um patrimônio, já dá para fazer um pé de meio, não é verdade? Olha só, eu também queria mandar um abraço para o pessoal lá de Rondônia, que eles mandaram uma foto aqui, né? O Ricardo, o Arnoldo, que eles estão ligadinhos no Amazonia agora. Então, abração para vocês, bom fim de semana. E a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí.